Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa de perguntas e respostas. Esse é o episódio número 39. Nesse episódio a gente vai abordar um ponto que eu acho super importante, que é como você treinar o seu cão, ou seja, como você condicionar o seu cão, que já sabe um comportamento específico num ambiente com distrações. Então a gente teve algumas perguntas relacionadas a isso e temos a pergunta também que sempre surge de vez em quando, que é o problema dos cães que comem cocô, comem fezes. Eu escrevi um artigo bem legal sobre isso, para quem não viu, entra no site www.educaçocanina.org Em artigos e textos vocês vão ver um artigo bem legal falando sobre esse tema, bem detalhado. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem pergunta relacionada também de vocês essa semana. Mas então vamos direto para elas, vamos ver o que vocês mandaram por aí. Pessoal, a pergunta de número 1 veio pelo Instagram da Cris Jordi. Ela diz, eu tenho um chito de um ano, um ano e meio, que faz xixi e cocô no sofá ou na cama e também come cocô. Cris, obrigada pela sua pergunta, tá? Muito legal você ter mandado essa pergunta, apesar de já ter surgido outras vezes aqui no programa, de vez em quando ela ressurge. Há pouco tempo atrás eu escrevi um artigo legal falando sobre esse tema específico e como que você pode recriar um cenário para gerenciar e eventualmente resolver esse problema. Mas eu vou resumir para você aqui. A primeira coisa que me chama a atenção na sua pergunta é você fala que o seu cachorro faz xixi e cocô na sua cama ou não sei se é na sua cama ou na cama dele e no sofá. E eventualmente come o cocô também. O que acontece? Quando você tem um cachorro que tem uma característica específica como essa, é um problema de associação, um problema de condicionamento. Não importa porque isso começou, o que importa é como você vai lidar com essa situação. Primeira coisa que você tem que fazer é supervisionar. Supervisionar o tempo inteiro. E lógico que a gente não tem a capacidade de ficar 24 horas supervisionando nossos cães. Por isso é muito importante você limitar o espaço desse cachorro na sua casa. Então, se o seu cachorro faz xixi e cocô no seu sofá, obviamente ele não pode ter acesso ao seu sofá sem supervisão. Então, eu particularmente cortaria o acesso dele ao sofá totalmente, por completo agora. Cães que normam, eu sempre falo isso, cães que tem esse hábito, na sua maioria são cães que não tem uma rotina estruturada. E eu tenho um texto bem legal no site falando sobre rotina estruturada. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para vocês verem também. O que é uma rotina estruturada? O que esse cachorro faz ao longo do dia? Nós, seres humanos, todos nós temos uma rotina estruturada. Todos nós temos horário para acordar, na sua maioria, né? Horário para acordar, nós temos que trabalhar, nós temos uma série de obrigações. E até as pessoas que não necessariamente trabalham fora, tem uma série de obrigações ao longo do dia que tem que fazer. Seja pagar as contas da casa, ir no supermercado, limpar a casa, fazer uma série de coisas do dia a dia que vão fazer com que a sua vida continue funcionando. Alguns desses cachorros não têm essa estrutura. Então, normalmente são cães que não têm rotina definida de caminhada e atividade física. Ou seja, eles ficam em casa com mais frequência. Eles têm comida disponível ao longo do dia e eles têm liberdade à vontade. Ou seja, parece que você está dando tudo o que o seu cachorro precisa, mas é exatamente o contrário. Você não está fazendo parte de nenhum desses processos. Muita gente acredita que dar toda a liberdade de escolha para os cães, que é não limitar o espaço, ou seja, deixar a casa inteira disponível, deixar a comida disponível e não fazer nada com ele, que significa não sair para passear com ele, não treinar com ele. Você acha que você está dando exatamente a vida que o seu cachorro pediu a Deus e não é isso. Se você tem uma vida complicada, se você trabalha o dia inteiro, você vai ter que achar horários para trabalhar com esse cachorro. Primeira coisa é limitar o espaço. Quando você não estiver em casa, esse cachorro não pode ter acesso à sua sala, ao seu quarto, nenhum espaço específico onde esses acidentes acontecem. Extremamente importante que você tenha uma área menor onde ele possa ficar lá e onde tenha o local exato para ele fazer shikoku. Segundo ponto, definir atividades físicas. Muitos cães que não têm o que fazer vão achar o que fazer. E infelizmente acontece com muitos shitsus isso daí. Não são só eles, mas é bem comum com eles. E as pessoas perguntam, ah, mas é da raça. Não, não é da raça. Shitsus são cães pequenos. Eles tendem a entrar em famílias justamente por serem cães menores e porque as pessoas acreditam que eles não precisam fazer muita coisa a não ser serem pequenos cães de apartamento. Isso não é necessariamente verdade. Quando você cria uma rotina estruturada, eles também têm que caminhar, eles também têm que fazer atividade física e eles também precisam de desafio psicológico, que é um dos pontos mais importantes no convívio com os cães. O que é desafio psicológico? Eu tenho um texto bem legal no site falando sobre isso. 10 desafios psicológicos para cães. Em resumo, é tudo o que você faz com que o seu cachorro comece a pensar. Ou seja, ao invés de você ter a comida disponível no chão o tempo inteiro, você usa a comida para motivar um bom comportamento. Ou seja, você quer ensinar o seu cachorro a sentar e deitar, você vai usar a comida do dia para isso. Então, o que o seu cachorro vai começar a modificar? O que modifica no cachorro, né? O comportamento dele passa a ser, bom, a comida estava disponível para mim, ela não tinha praticamente valor nenhum. Agora, para eu ganhar essa comida, o que eu tenho que fazer? Ou seja, você começa a botar seu cachorro para pensar. Ah, eu preciso sentar. Eu só ganho quando eu realmente estou sentado. Eu só ganho quando eu realmente estou deitado. Eu só ganho quando eu estou deitado durante 10 segundos. Ou quando eu estou deitado durante 30 segundos. Então, é importante que o seu cachorro tenha desafios psicológicos. Ele entenda a rotina da casa de uma outra maneira. Você abre uma nova porta de comunicação quando você começa a desafiar seu cão mentalmente. Tem uma série de coisas que você pode fazer para desafiar seu cão em casa. E, na verdade, eu sempre quando atendo meus clientes, eu falo use a sua rotina e o que você consideraria ser um convívio ideal. E trabalhe em cima disso. Então, por exemplo, se a sua rotina é você sai todos os dias de manhã, trabalha o dia inteiro fora, volta para casa no final do dia, você vai ter que encaixar momentos antes do seu trabalho e depois do seu trabalho para fazer esse tipo de atividade. Você pode, se você não tiver tanto tempo disponível, ou não tiver tanta disposição física para acordar mais cedo e caminhar, que seria o ideal, de manhã, trabalhe desafios psicológicos com o seu cachorro. Um dos grandes desafios psicológicos para cães é saber esperar longe de você. Que é o exercício do tapetinho que eu falo. É um exercício de distância e duração. Isso pode ser essencial. Você começa a trabalhar com o seu cachorro, isso também. Atividade física tem que fazer parte do dia a dia dos cães. Eu não sei se é exatamente esse o seu caso, você não me deu muitos detalhes, mas é importante que o seu cão caminhe. Pelo menos uma vez por dia, você sai e faça uma caminhada legal com ele. Ele é um shih tzu pequeno, mas isso não significa que ele não tem que fazer atividade física. Você pode, eventualmente, incorporar uma esteira ergométrica na sua casa para complementar um pouco dessa atividade física. E não significa que você tem que fazer 4, 5 horas de atividade física. Às vezes, 20, 30 minutos de atividade física são suficientes para o cachorro que você tem. Mas entenda o seguinte, o que você precisa é enriquecer a vida desse cachorro. Cães que comem fezes, fazem xixi e cocô no lugar errado. São cães sem orientação. Não se prenda nos motivos errados, que são, A é da raça, A ele é assim, por A, B, C, outro motivo. Não fragilize a personalidade dele para justificar que isso acontece. A verdade é que você não vai saber nunca por que ele faz isso. É uma ciência inexata isso. O que você pode fazer é trabalhar para melhorar. Então, resumindo a sua resposta aí, Reestruture a vida do seu cachorro e defina que tipo de relacionamento você quer ter com ele. Ao meu ver, ele tem privilégios demais para um cachorro que ainda não sabe o que fazer. Então, não adianta você dar todos os privilégios para um cão que não tem orientação. Então, reduz esses privilégios, reduz o afeto também, implemente mais regras, oriente mais e participe mais ativamente da vida dele. Você vai ver um ótimo resultado. Tenha certeza que ao longo desse processo, você vai precisar ser mais ativo, supervisionar mais, estar mais presente, treinar mais, engajar mais com o seu cachorro de uma forma mais produtiva. Aí sim, eventualmente, você vai ter um bom resultado e você vai poder intervir de uma maneira mais objetiva. Você vai acabar eliminando por si só esse comportamento já com uma nova rotina, um novo formato. mas não deixe de olhar o artigo que eu escrevi sobre esse assunto. Acho que vai te esclarecer bastante. No vídeo, a gente acaba tendo menos tempo de discutir, mas esse é um problema que milhões de pessoas têm e por tudo que eu já vi até hoje, existem várias características comuns e eu acho que o que eu citei para você é o mais comum delas. Então, reestrutura a vida desse pequeno. Se você estiver em São Paulo, tiver dúvida, entre em contato comigo. A gente pode marcar na prática uma aula para eu te mostrar algumas coisas legais que você pode incorporar na vida dele. Tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Gente, vamos para a pergunta de número 2, que também vem do Instagram, do Diego Neves. O Diego diz, Temos uma vira-lata de um ano chamada Jujuba. Ela é brincalhona e agitada. Passeamos, fazemos exercício do place e ela é bem obediente no dia a dia. Porém, quando recebemos visita, ela começa a latir, rosnar, pular nas visitas e a situação piora quando tocam a campainha. Utilizamos a guia, ela para de latir até senta, mas começa a chorar e tremer de ansiedade. Sempre ficamos muito tempo até ela acostumar com a visita e nem conseguimos cumprimentar as pessoas direito. Como podemos interromper esse comportamento? Diego, 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 desculpa. Diego, essa é uma ótima pergunta. Muito obrigado por ter enviado. Na semana, eu acho que foi na semana passada, eu postei um vídeo pequeno até no Facebook mostrando um exercício da campainha com um cachorro que eu atendi, que é super reativo também a campainha. E hoje, na verdade, hoje, sexta-feira, eu postei um outro vídeo com um exemplo desse também. O que está acontecendo aí? Você talvez tenha trabalhado bastante o exercício do place em casa, mas eu não sei o quanto de duração você conseguiu criar nesse exercício dentro de casa. E duração, que eu quero dizer, é meia hora, uma hora, uma hora e meia naquele mesmo espaço, vendo as coisas acontecerem ao redor dela. E eu não sei o quanto de distração você já inseriu nesse exercício dentro de casa. O lance das visitas e o que você me descreve aqui deixa claro que você talvez esteja ainda no primeiro estágio desse treino. A campainha é um exercício que você precisa praticar, independente da sua visita estar naquela hora ou não. O que acontece? Muitas vezes a gente espera o cenário acontecer para pôr o cachorro a teste. Isso é um erro, porque se a sua cachorra não está sabendo reagir bem com visitas e principalmente com o barulho da campainha, está faltando ensaio, está faltando recriar esse cenário 20, 30, 40, 100 vezes até ela reduzir essa reação. Talvez ela tenha essa personalidade mais agitada e mais alerta. Então, duas coisas importantes para você, Diego. Primeiro, comece a praticar todos os dias esse exercício inserindo distrações diferentes. As distrações diferentes podem ser barulhos e, eventualmente, outras pessoas. Se você está tendo uma extrema dificuldade em controlar ela na guia, com barulho, quando essas pessoas chegam na sua casa, você deveria considerar o uso da caixa de transporte por enquanto. A caixa de transporte não substitui o exercício da campainha. O que eu quero que você comece a entender é o seguinte, toda essa excitação, toda essa agitação que ela tem na hora que as visitas entram na sua casa é um exercício que você tem que treinar. mas, em algumas situações, principalmente no início, é importante que ela perca a capacidade de intervir com a chegada das suas visitas. Então, agora, é importante ela condicionar com a caixa de transporte para que ela passe mais tempo dentro dela e aprenda que quando as suas visitas forem chegar na sua casa é lá que ela tem que ficar. Se você tem uma cachorra que vocaliza demais, que talvez seja o seu caso também, você tem que trabalhar muito duração e distração. Mas, assim, extremamente, excessivamente. E isso é repetição, repetição, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu acho que também tem um outro elemento nessa história que é bem típico de cães que vocalizam demais com esse grau de alerta. Qual é o relacionamento que vocês têm com a jujuba dentro de casa na rotina do seu dia a dia? O exercício do place é só um elemento, mas é um elemento essencial para criar distância e duração. Então, o quanto você está praticando isso em casa e quanto de duração você já conseguiu conquistar. Segundo, quando você não está trabalhando o place com ela, qual o seu grau de permissividade com ela? Você permite que ela transite pela casa inteira livremente? Você permite que ela durma no quarto de vocês? Você permite que ela suba e desça do sofá e faça o que quiser quando ela quer? Como que é o ritual da alimentação? Então, tem uma série de coisas que você tem que considerar dentro do seu contexto doméstico que vão fazer toda a diferença nessa hora aí. Então, normalmente a gente tende a pensar só no cenário caótico ou só no momento que as coisas não estão funcionando. Mas a verdade é que você precisa pensar no todo. Todas as peças desse quebra-cabeça contam. Então, o seu caso é um caso típico que eu recomendaria o uso da caixa de transporte desde já. Como que a sua caixa de transporte serviria? Vários momentos do dia são momentos que você não pode supervisionar. Quando você está tomando banho ela tem que estar na caixa de transporte. Quando você está jantando com a sua família ela tem que estar na caixa de transporte. De preferência, à noite ela deveria dormir na caixa de transporte. É muito importante o cachorro ter o seu espaço. Principalmente cães com as características da sua cachorra. Insegurança, alerta e excitação extrema. Esses cachorros, se você der, dá toda a liberdade para eles. Eles ficam perdidos, agitados demais, alertas com todo tipo de barulho. E você teria que ter um treino extremamente consistente de horas por dia para você tentar quebrar esse comportamento e provavelmente não é esse o tempo que você tem. Então, é importante você orquestrar o seu tempo de forma correta e produtiva. Outra coisa, eu não sei se você falou, você não falou nada sobre a questão das caminhadas. Eu não sei qual é a rotina dela de atividade física. atividade física não vai resolver seu problema, tá, Diego? Mas vai te ajudar. É importante o cachorro saber caminhar na guia com você. E talvez, por você ter todos esses problemas em casa, pode ser que você tenha um resquício disso ou alguma coisa parecida com isso na rua. Então, você tem que mapear muito bem todo o cenário que você tem porque o exercício da porta com as suas visitas é só um detalhe. Então, em resumo, o que eu faria? Agora, nesse primeiro momento, compra uma caixa de transporte, comece a condicionar ela na caixa de transporte. Ao mesmo tempo, você vai pegar pesado nos treinos de place com duração e distração e distância. Então, dentro da sua casa, você tem que fazer o place, comece a fazer numa situação onde ela fique mais longe de você por mais tempo. Saiba interromper e saiba corrigir. Essa coisa da porta, você tem que ensaiar todo dia. Pegue horas do dia do seu prédio que não tem tanto barulho, ou seja, que você não vai incomodar os seus vizinhos, né? Toque a campainha, volte. Toque a campainha, volte. Dê uma olhada no Facebook nosso, Educação Canina. Tenho dois vídeos mostrando esse exercício na prática da campainha. Depende muito da personalidade de cada cachorro, mas se você tiver alguém para te ajudar, uma pessoa fica na guia, outra vai na porta e assim vai. Talvez você não esteja sabendo exatamente como corrigir. Não importa só ela estar na guia, mas o fato é que você está dizendo que ela late, rosna e pula nas visitas. Então, isso me diz o que? Ela continua tendo acesso às suas visitas. Se a relação dela é essa, ela não pode ter acesso às suas visitas. E nesse primeiro momento, enquanto o seu treino ainda não é sólido, o que eu faria? Caixa de transporte. Ela tem zero acesso às suas visitas nesse momento. Enquanto o seu treino não está completo, é assim que você tem que fazer. Comece a ensaiar, peça alguns amigos para vir na sua casa e treinar junto com você, porque é importante alguém estar entrando na sua casa e alguém estar com ela na guia ao mesmo tempo e não tenha medo de corrigir. Enquanto você não intervir, enquanto você não apresentar uma consequência de valor, ela não vai parar com esse comportamento. Então, você pode motivar o que é certo, mas você tem que corrigir o que é errado. Então, Diego, eu acho que o seu caso parece ser um pouco mais complexo. Eu acho que tem outras vertentes dentro desse cenário. Se você quiser me passar mais detalhes, manda mensagem para mim. Se você estiver aqui em São Paulo e precisar de ajuda, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma consulta na prática, mas eu acho que está faltando mais duração, mais distância, mais intervenção de valor e mais consistência, talvez, em recriar esses cenários. E com a avaliação gerada do relacionamento, você vai ver que tem algumas coisas aí que podem ser mudadas. Tá bom? Mas eu fico à sua disposição. Se você precisar de ajuda, se você estiver aqui em São Paulo ou se você não estiver em São Paulo, quiser fazer um Skype comigo, entre em contato comigo também. Tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, vamos para a pergunta de número 3. Vem da Priscila Espósito. Priscila diz. Adotei um cão à feira de adoção. Na época, com aproximadamente 3 meses. Após o período de ensiná-lo a usar o tapetinho, minha maior dificuldade hoje é que quando eu saio para ir para a rua e não posso levá-lo, como por exemplo, para trabalhar, trabalho meio período em dias alternados. Ele chora muito e late muito. Moro em apartamento, deixo ele na sala com a TV ligada e a varanda aberta para ele se entreter. Mas mesmo assim, ele late e chora. Além de fazer xixi fora do tapetinho e também no sofá, ou destrói algo como alfadas e a sua própria cama. Em 6 meses conosco, já teve 4 camas. Eu realmente não sei o que fazer. Ele não costuma ficar longos períodos só porque sempre tem alguém em casa, somente mesmo quando não podemos levar. o que faço? Como se chama? Priscila. Priscila, muito obrigada pela sua pergunta, tá? Esse... É uma ótima pergunta porque, na verdade, hoje eu atendi a pipoca, que é uma cachorra exatamente com esse mesmo problema que você. Assim, talvez um com menos intensidade, mas muito parecido. É... O que que está acontecendo de errado? Primeiro, você talvez não esteja... não saiba condicionar o seu cachorro a ficar sem você. O fato de você ter mais tempo pra ele é excelente. Eu acho ótimo. Quanto mais tempo a gente tem pros cachorros, a gente melhor. Mas a pergunta é como você está usando esse tempo? Você ou vocês da sua família, né? Não basta só vocês, um de vocês estar em casa e o cachorro estar presente com vocês. A questão é o que que acontece? Ele simplesmente está ali, ele está só circulando atrás de você, é... ou tem alguém fazendo alguma coisa produtiva com ele. Tem uma grande diferença nisso aí. Quando você permite que o cachorro fique sempre do seu lado, sempre com você, sempre te seguindo pela casa, você ou qualquer um dos membros da sua família, o que que acaba acontecendo? De forma inconsciente, você não ensina esse cachorro a ficar sem você. Então você acaba criando um cenário que vira um certo caos, que é como o seu. Você não pode sair de casa durante meio turno que o cachorro late, grita, chora, destrói a casa inteira. Primeira coisa no seu caso, comece a fazer o treino do place, o treino do tapetinho. Olha o vídeo que eu postei hoje da pipoca, uma cachorrinha preta fazendo esse trabalho, eu fiz esse trabalho com ela, com a campainha, mas não deixa de ser um exercício de especificar o lugar onde o cachorro tem que ficar. É importante que antes de você sair de casa, você ensaie o cenário que vai existir quando você sair. A princípio, tá? Você precisa reduzir o espaço que ele vai ficar. Você está falando que você deixa ele na sala com a varanda aberta, com televisão ligada, com brinquedo disponível. E assim mesmo ele destrói bastante coisa. No seu caso em particular, como você só fica fora meio período, eu não hesitaria e deixaria ele na caixa de transporte. É o melhor lugar, é o lugar mais seguro que o seu cachorro pode ficar. Veja só a sua situação. Você está querendo fazer o melhor que é, eu vou deixar uma boa parte da casa disponível, eu deixo televisão, varanda, brinquedo. quando você volta o que acontece? Camas e brinquedos e coisas destruídas, xixi, cocô no lugar errado, agitação, grito, latido e choro. Ou seja, você não está conquistando nada com esse formato que você criou. Eu sempre falo para todo mundo, se você tem um cachorro que ainda não está bem condicionado em ficar dentro de casa sem você, você tem que fazer duas coisas em paralelo, condicionar o cachorro com a caixa de transporte e nessa primeira fase, toda vez que você estiver ausente e ausente às vezes é você estar tomando banho, seu cachorro tem que estar na caixa de transporte. Você vai sair durante duas, três horas e volta, ele tem que ficar na caixa de transporte. Seu cachorro não vai morrer, não vai acontecer nada demais com ele, a única coisa que vai acontecer é você estar colocando ele num espaço onde ele não tem muita opção a não ser deitar e relaxar. Lembrando que a caixa de transporte deve ser usada no tamanho ideal para cada cachorro. Eu sempre recomendo o modelo da Varikena porque é um modelo autorizado pelas companhias aéreas e ele tem tamanho, largura e altura específica para cada tipo de cachorro. Então, você vai encontrar a caixa do tamanho certo para ela. Ela, ele, desculpa, ele deve ficar dentro da caixa de transporte quando você está ausente. Se o seu caso fosse um caso que você fica fora 12, 15 horas por dia, a gente poderia falar em outras sugestões, mas o seu caso em particular é extremamente importante que o seu cachorro fique num lugar seguro. Lembre, a segurança em primeiro lugar. Ainda outro dia eu ouvi mais uma das histórias de cães que ficam soltos em casa, engolem algum objeto e vão parar no hospital, tem que fazer uma cirurgia de emergência porque tiveram obstrução intestinal. Eu não quero que isso aconteça com você e com nenhum outro cachorro. Então, eu sempre falo, a caixa de transporte é o lugar mais seguro que o seu cão pode ficar na sua ausência. Além disso, é muito importante que você pratique place com distância, duração e distração, muito parecido com a pergunta que eu respondi antes da sua. Talvez você não esteja criando o cenário ideal para o seu cachorro ter sucesso. Permissividade ao extremo, deixar o seu cachorro estar sempre colado em você, sempre junto de você, sempre com você, o tempo inteiro onde você vai, só vai ser prejudicial para ele. Ele não vai aprender a ficar bem quando você não está e isso não é o que você quer. Então, treine o exercício do tapetinho e comece a fazer distância, comece a criar duração. Mesmo que você esteja na sala e o tapetinho esteja do outro lado da sala, seu cachorro tem que te dar espaço, tem que respeitar o seu espaço íntimo, tem que te dar distância, tem que saber relaxar sem você. Então, dá uma olhada nos meus vídeos anteriores, eu falo bastante sobre isso. Aqui no Facebook eu tenho postado bastante vídeos de algumas consultas que eu faço, dá para vocês verem mais ou menos na prática como isso funciona, mas isso está diretamente relacionado com o tipo de relacionamento emocional que vocês têm com seus cães. Muita gente tem pena, ah, eu tenho dó de botar na caixa de transporte, ah, eu tenho dó de restringir um espaço. Você não conquista uma coisa sem a outra. Você não pode ser uma pessoa emotiva demais a ponto de sossegar o seu lado racional para que você possa implementar coisas que de fato vão ser necessárias para o seu cachorro. A relação que a gente tem com os cães tem se transformado em uma coisa frágil demais, sensível demais e isso tem criado cães extremamente problemáticos. Cães com problemas de comportamento bem complexos. E eventualmente, quando a gente não corrige esses problemas todos, amanhã esses cães são devolvidos, a gente acaba desistindo deles e o caminho não é esse. Então, eu estou te mostrando o que dá certo. Você precisa ter um relacionamento onde você seja uma figura um pouco mais forte, afinal de contas, nós somos o intelecto, nós somos os seres que temos a capacidade de orquestrar, estruturar essa relação para o benefício dos dois e o seu cachorro tem que começar a mexer mais com a mente dele. Trabalhe mais a comida do dia, faça mais exercícios, faça mais treinos, use a comida do dia para os treinos de distração e distância. Isso vai te ajudar bastante, mas é importante que a sua relação com o seu cachorro seja mais produtiva. Eduque ele mais e dê menos afeto. Afeto é o resultado de tudo isso. Afeto vem depois de forma natural. Quando você tem um bom relacionamento, uma boa orientação, eventualmente o afeto vai chegar. Mas a relação não pode começar com o afeto. O afeto é o último elemento que vem. Então, se você precisar pôr a mão na massa, fazer a sua parte, compre uma caixa de transporte, seu cachorro vai estar muito mais seguro, principalmente em períodos curtos, e comece a trabalhar place com duração, distração e distância. Com certeza você vai ter um ótimo resultado. Tá bom? Se você estiver em São Paulo e precisar de ajuda, entre em contato comigo. Tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Bom, pessoal, essa semana a gente só teve três perguntas, então eu vou aproveitar esse espaço extra para lembrar vocês o seguinte. Essa semana eu postei um artigo bem legal no site que chama 5 práticas de convívio equilibrado com o Cante. Eu acho muito importante vocês pararem e lerem esse artigo, porque ele vai te dar para vocês um insight um pouco mais claro do que é esse conceito de convívio equilibrado. Eu sei que muita gente tem essa dúvida, o que é exatamente o convívio equilibrado, como que eu construo isso, como que eu chego a ter um cachorro equilibrado. A grande questão, principalmente relacionada às perguntas que eu tive essa semana, vocês podem ver que a questão do relacionamento que a gente cria com os cães, o peso do lado emocional, como isso tem um impacto direto no comportamento dos cachorros. semanalmente eu atendo casos assim e eu tenho conversas longas com meus clientes explicando por que que isso pode ser tão maléfico, vamos dizer assim, no contexto a longo prazo de comportamento para os cães. É difícil, eu sei que a gente vive hoje num contexto social de mais fragilidade, existe muita carência de nós seres humanos de conectar com esses cães, a gente tem uma necessidade muito grande de fazer esse laço mais amoroso, mais suave, mas na verdade os animais precisam de uma coisa um pouco diferente disso. Não que eles não precisem de amor, não é nada disso, mas a expressão e o formato de amor é um pouco diferente do que a gente imagina. Então a gente tem que voltar para o lado mais racional muitas vezes para pôr em prática exatamente o que os cachorros precisam. Se a gente não faz isso do jeito certo, a gente cria grandes problemas de comportamento. Então os últimos artigos do meu site têm sido bem direcionados para nós aqui, seres humanos. E eu acho que enquanto a gente não aprender a pôr certas coisas em prática, a gente sempre vai falhar um pouquinho com eles. E se a nossa grande intenção é ajudar os cães, eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor. O nosso melhor não é necessariamente o que a gente sente como emoção, mas é muito mais o que a nossa razão mostra de forma equilibrada como que a gente pode materializar isso de forma que os nossos cachorros em peito. Então dá uma olhada no site, eu tenho dedicado bastante tempo para escrever esses artigos e eu acho que eles realmente podem ajudar vocês bastante. E se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem me ver, falar de algum outro tema específico, deixa aqui nos comentários, me falem se vocês estão vendo também os vídeos do Facebook, eu acho que esses pequenos vídeos ajudam na prática, são mais fáceis talvez para vocês entenderem. E enfim, eu fico à disposição, o site está sendo sempre atualizado, eu sempre estou colocando coisas novas e eu espero que todas essas informações estejam ajudando todos vocês. e é isso pessoal, esse vai ser um episódio bem curtinho, teve feriado essa semana, vai ter feriado semana que vem também, mas semana que vem eu estou de volta com mais perguntas e respostas para vocês, para quem ainda não sabe, todo domingo sai a postagem no Instagram e no Facebook, perguntas e respostas deixa a sua aqui, é só você deixar as perguntas no comentário da foto do vídeo, onde tiver essa postagem, ou no Facebook ou no Instagram, e toda sexta eu estou de volta aqui no YouTube com as respostas de vocês, tá bom? Um beijo enorme gente, um ótimo final de semana, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.